Seus olhos e seus olhares, pilhares de tentações Meninas, são tão mulheres, seus truques e confusões Se espalham pelos pelos, boca, cabelo, peitos e poses, cabelos Me agarram pelas pernas, certas mulheres Como você me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão esperto Perto de uma mulher, são só garotos Perto de uma mulher, são só garotos Seus mentes e seus sorrisos mastigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos Eu já não me encorgo comigo Então são mãos e braços Seus beijos e abraços, pele e madeira e seus laços São armadilhados, são armadilhados E eu não sei o que faço Aqui de palhaço, aqui de palhaço Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão esperto Garotos como eu, sempre tão esperto Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão esperto Garotos como eu, sempre tão esperto Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão esperto Black- hydrag Digates Garotos perto de uma Mulher verte São só um garoto Dentro de uma mulher São só um garoto